Amados irmãos e irmãs, nós chegamos a mais um tutorial. É sobre este volume, que é o livro 4 da série Os Ministros da Nova Aliança, que tem por título As Promessas de Deus. E você facilmente pode identificar que volume que é aqui na página interna, aqui indica o livro 4. Então seria o livro 4 dessa série de 6 livros. Muito bem, nós chegamos a semana 3. Semana 3 tem por título da mensagem, nós porém que cremos entramos no descanso. E nesta semana nós vamos começar falando de que Deus precisa de um grupo de pessoas que Ele pode contar para levar a cabo o que Ele precisa fazer aqui na Terra. E Ele inicialmente escolheu os 12 apóstolos e Ele contava com os 12 para levar a cabo a sua vontade. Todavia, um dos escolhidos, Judas Iscariotes, por causa da sua avareza, traiu a sua avareza, traiu a Jesus e Ele foi substituído por Matias, por Soteiro. E esses 12 representam os escolhidos de Deus. Em Mateus 20, 16, ali diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Os muitos chamados são os muitos que foram chamados por Deus para receber a salvação eterna, isto é, aqueles que creram no nome do Senhor e receberam a salvação eterna e essa salvação não se pede. Mas nem todos são os escolhidos, os escolhidos são poucos. E Deus, na era final em que nós estamos, Deus está chamando um grupo de trabalhadores, não décima hora, na última hora, estamos na última hora, bem perto da segunda vinda do Senhor. Portanto, Deus quer contar com você, contar com você com a atitude de como Deus chamou os 12 e escolheu os 12 apóstolos, quando Jesus passou pelo barco onde estavam Pedro e André, eles estavam lançando rede ao mar, pescando, e quando Jesus disse para segui-lo, porque ele os faria pescadores de homens e eles largaram imediatamente o barco, a rede, o negócio da pesca e seguindo a Jesus. E logo depois ele passou perto de Tiago e João, que estavam no barco juntamente com seu pai, consertando a rede e Jesus também o chamou, eles largaram o barco, a rede que estavam consertando e também o pai e seguiram o Senhor. Então, essa prontidão em seguir o Senhor faz deles o espírito de escolhido. Portanto, Deus não depende da sua qualificação, se você tem alta escolaridade, se você é muito capaz, não, Deus olha o coração, Deus quer escolher você. Quando você tem a visão de que Jesus está chamando você, está escolhendo você para fazer a sua vontade, largue tudo, abandone tudo para seguir o Senhor. Então, esses são os que o Senhor pode, podem contar. E na segunda-feira da semana 3, eu quero ler um trecho aqui que eu gostei muito, na página 44, os escolhidos do Senhor apreciam a palavra profética, porque sabem que a obra de Deus é feita por meio desta palavra. Honram seus profetas e praticam a palavra por eles transmitida. São ministros da Nova Aliança que não confiam em si mesmos, mas sua suficiência vem de Deus. São frágeis, como um vaso de barro, por isso reconhecem que a excelência do poder não é deles, mas de Deus. Em 2 Coríntios 1 mostra que Paulo passava como ministro da Nova Aliança por grandes dificuldades ao fazer a obra do Senhor. E a natureza da tribulação que ele enfrentava na Ásia era numa situação de beco sem saída. Estavam arriscados a morrerem, não tinham mais força para lutar contra, e eles passaram então nessa experiência a conhecer o Senhor, conhecer a maneira do Senhor trabalhar, isto é, conheceram o Deus que ressuscita os mortos. Então essa é a condição de um escolhido de Deus que não confia em si mesmo, porque eles são ministros da Nova Aliança, eles muitas vezes são levados ao final, ao esgotamento das suas forças para conhecer que todo poder, toda força vem de Deus. Muito bem. E na terça-feira nós falamos um pouco do relacionamento. Nós achávamos Deus por ser um Deus único Deus, ele então não tinha experiência de se relacionar com o outro por ser único. Mas graças a Deus, nosso Deus ele é único, mas ele é triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo compõem a trindade divina. Não são três deuses, é o único Deus na essência e na natureza, mas tem o aspecto do Pai, do Filho e do Espírito Santo quando ele opera. O Pai é dele todo plano, toda origem das coisas, a fonte de tudo, tudo é dele, procede dele. E o Filho é quem executa o que o Pai tem em mente e o Espírito Santo aplica ao homem tudo aquilo que o Pai tem como plano e tudo aquilo que o Filho executou. E nós achávamos que Deus não tinha, não conhecia como se relacionar. Mas graças a Deus, cada vez mais nós fomos conhecendo esse Deus, nós vimos uma coisa maravilhosa. Quando eu li João 17 com relação à glorificação de Jesus e o versículo 24 me chamou a atenção. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Essa parte final me chamou muita atenção. Quer dizer, havia um amor sem par, havia um amor ilimitado, um amor muito grande do Pai para com o Filho. Isto é, o Filho vivia imerso no amor do Pai. Aí nós fomos aprofundando, chegamos a Provérbios, capítulo 8, onde pudemos perceber que havia um relacionamento maravilhoso na Trindade. porque começa no versículo 22 dizendo que o Filho era a sabedoria, era a sabedoria do Pai. Então, o Filho, o Pai o designou como a sabedoria personificada e no versículo 30, que diz assim, Então, eu estava com ele e era o seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Para entender melhor, eu tomei uma outra versão, a versão da Bíblia King James atualizada. Ali diz o seguinte, Então, eu estava com ele, o Filho estava com o Pai e cooperei em tudo como seu arquiteto. Quer dizer, o Pai, ele tinha um desejo no coração, um bom prazer e ele quer realizar um plano e o Filho, então, é o seu arquiteto projetando o desenho. Dia após dia, tenho sido o seu prazer. Quer dizer, o Filho tem sido o prazer do Pai dia após dia. Olha só que coisa linda. Sempre me sentindo muito feliz a seu lado. O Filho era feliz ao lado do Pai e o Filho era o prazer do Pai. Quer dizer, os dois tinham essa felicidade, essa alegria, esse prazer de estarem juntos, desse relacionamento maravilhoso. Então, eu, pelo menos, desconhecia isso. E agora, nós podemos ver que na trindade divina havia um viver, um viver no amor do Pai, no amor ágape, em santidade do Pai e na glória do Pai. Então, o nosso Deus, ele é perfeito, até mesmo perfeito no relacionamento. Mas uma coisa maravilhosa, ele, embora sendo perfeito em si mesmo, ele tem um desejo de convidar o homem para participar desse relacionamento maravilhoso. Por isso que o Pai, ele, no seu plano, não lhe faltava nada em si mesmo, mas ele bolou em criar o homem e que esse homem fosse levado a seu nível, recebesse a sua vida, tivesse a sua natureza e fosse santificado e fosse levado a sua glória, chegasse, né, a mesma santidade, a mesma pureza de Deus para poder ser recebido para dentro da glória, né, do Pai em Jesus, no Filho, isto é, Deus queria que o Filho tivesse um complemento, o Filho tivesse uma noiva, né. Então, o homem foi feito para ser o complemento de Cristo e, por meio de Cristo, por meio do Filho, participaria dessa convivência maravilhosa do Deus triuno. Então, nós, eu não sei você, mas eu me senti tão, tão privilegiado, tão especial, Deus não convidou anjos para isso, Deus convidou a nós, homens, né, para participar dessa, dessa vivência, desse relacionamento maravilhoso e, melhor ainda, o homem que está à busca da felicidade e até hoje não sabe definir exatamente o que é a felicidade, mas a felicidade está em Deus, a felicidade está em o homem ser convidado para esse relacionamento no amor águer de Deus dentro da sua, né, da sua santidade, dentro da sua glória, né, dentro da, do Deus que é a verdade, né, do Deus que é a unidade, dentro dessa situação maravilhosa encontramos a felicidade e Deus, então, Deus, então, fez com que Cristo viesse a ser um homem, né, para entender o que é ser um homem, passou pelas mesmas experiências que nós temos, né, ele também teve as mesmas, mesmas fraquezas do homem, ele também foi tentado a nossa semelhança em todas as coisas, mas nele não havia pecado e, no fim das contas, ele passou a conhecer o homem, conhecer a natureza humana e, ele viveu uma vida perfeita dependendo totalmente do Pai, não ousou viver um segundo sequer por si mesmo, ele viveu totalmente debaixo do encabeçamento de Deus, o Pai, ele foi, o que? Um homem perfeito, debaixo, né, da direção do Pai, ele foi obediente até o final, até a morte e morte de cruz. E, então, na sua ressurreição, na sua ressurreição, Deus, então, o acolheu para dentro de si, esse homem Jesus, né, ele, Jesus, na sua ressurreição, Deus, então, aprovou esse varão Jesus e disse, tu és o meu filho e eu hoje te gerei e naquele dia ele foi tomado para dentro da glória de Deus, o homem Jesus como filho primogênito. E Hebreus 2, ali mostra que através de Jesus que abriu o caminho da glória para dentro do Pai, ele está, né, como o o capitão da salvação, né, como o autor da salvação nosso para conduzir agora os muitos filhos de Deus que virão a crer em Jesus, né, sendo levados também para a sua glória, né, então, esse, por isso que o evangelho de João 14, 15, 16, 17, é o ápice, o auge do plano eterno de Deus, do plano da salvação completa de Deus para com o homem. Então, Deus tirou do pecado através da redenção de Cristo na cruz, seu sangue derramado, deu base para Deus nos perdoar os pecados e pela fé nós somos justificados e também fomos reconciliados com Deus, a partir daquele momento nós fomos regenerados, nós ganhamos uma nova vida, a vida de Deus e a natureza de Deus passou a estar em nós e começa-se então o processo de santificação. Deus então começa a colocar elementos santos de Deus em nós e fazendo sair os elementos velhos da velha criação, do velho homem, do velho Adão em nós. Esse é o processo que Deus está fazendo e por fim Deus também vai nos levar assim como levou a Jesus a ser coroado de glória e de honra. Muito bem, então esse é o plano da salvação de Deus do livro de João 14, 15, 16, 17 nos mostra o seu pico da revelação. Mas, como praticá-lo? Como praticá-la? Como praticar essa revelação? Isto é, o esboço do plano macroeconômico que Deus nos é apresentado em João, mas Deus precisa de um esboço do plano microeconômico para nos levar o quê? A essa salvação de uma maneira prática no dia a dia. E nós descobrimos que isso está em Hebreus, no livro de Hebreus. O livro de Hebreus então mostra o que Deus quer fazer com o filho. Ele, desde início, o filho ele foi designado por Deus Pai, sendo o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem foram criadas também todas as coisas e no fim esse filho se tornou um homem. Então, nós precisamos no livro de Hebreus, ele, no capítulo 1, capítulo 2, nos mostra também esse plano maravilhoso que Deus deseja colocar debaixo dos pés do homem, coroar o homem com glória e com honra recebido na glória do Pai e também exercer a realeza juntamente com Cristo e só que o homem não consegue chegar lá. Por isso, ele designou seu filho sendo homem, ele, pela sua morte na cruz foi feito, foi introduzido para a glória do Pai, foi coroado de glória e de honra e para conduzir os muitos filhos de Deus à glória. E no capítulo 3 começa a mostrar, de Hebreus, começa a mostrar que o velho, aquela saída do Egito, do povo de Israel, a velha geração, ela não conhecia a Deus, ela não conhecia os caminhos de Deus, ali mesmo, Hebreus 3 fala, eles não conheciam os caminhos de Deus, quer dizer, o que é conhecer a Deus? É conhecer a natureza de Deus, a essência de Deus, conhecer que nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de luz, um Deus de justiça, um Deus santo, de santidade, um Deus na sua essência, precisamos conhecê-lo e também conhecer os caminhos de Deus, que é conhecer como Deus age, como Deus faz as coisas do jeito dele, muitas vezes o homem não entende porque Deus faz as coisas desse jeito, mas Isaías 55 mostra que os pensamentos de Deus são muito superiores aos pensamentos dos homens e os caminhos de Deus são muito superiores aos nossos caminhos, então nós precisamos entender. aí isso faz com que na quarta-feira eu vou ler também aqui um trecho muito bom na página 47 já na parte final aqui diz assim não podemos mais perder tempo vagando no deserto como aquela primeira geração isto é ter uma vida da igreja sem meta ocupados com maledicências críticas invejas contendas e disputas pelo poder há entre nós a mais alta revelação da palavra de Deus mas se permanecemos em nós mesmos não teremos progresso espiritual não avançaremos para entrar na boa terra de Canaã como fizeram Josué e Caleb que conheciam os caminhos do Senhor somos membro do corpo de Cristo e cada membro do corpo tem a sua função por isso não precisamos ter ciúme de ninguém não precisamos disputar posição com ninguém porque cada membro tem o seu lugar tem a sua função e todos são necessários e são importantes no corpo essa visão então nos livrou de muitas muitas disputas muitos conflitos no corpo de Cristo graças ao Senhor nós na ocasião nós temos falado que nós não nós não nós saímos daquela situação de permanecer dando voltas pelo deserto brigando entre nós conflitos ciúmes contendas mas graças a Deus agora nós estamos livres daquilo nós estamos em caminho de entrar na boa terra de Canaã muito bem então aqui no final também de quarta-feira tem outro trecho que eu gosto muito é que diz assim que nós que sejamos simples não sejamos complicados como o povo de Israel quando saiu do Egito aqui diz assim não seja não seja como Adão e Eva que foram ao Senhor vestidos com folha de figueira não se cubra diante do Senhor despoje-se de religiosidade justiça própria e de seus próprios conceitos humanos não se esconda atrás de uma atrás de uma fachada do rótulo de um bom cristão tendo no entanto insatisfações ressentimentos em oculto no seu coração abra o seu coração né e compareça nu diante do Senhor né não esconda nada de Deus ore ao Senhor Senhor né veja a minha verdadeira situação né Senhor pode me ajudar né eu quero vir dessa forma na tua presença Senhor não me não me deixe enganar a mim mesmo né como alguém que se esconde atrás de uma fachada porque naquele dia né o Senhor vai dizer alguns vão dizer Senhor Senhor eu fiz isso em teu nome fiz aquilo em teu nome o Senhor vai falar na verdade você fez tudo isso na frente de uma fachada e nada disso valeu eu não te conheço portanto eu não quero me esconder atrás de uma fachada de religiosidade fazer boas coisas pra Deus mas eu quero que o Senhor de fato trabalhe em mim eu quero ir diante do Senhor do jeito que eu sou que o Senhor possa me cobrir a primeira geração do de Israel do povo de Israel que saiu do Egito ela não conhecia o Senhor porque viveram no Egito por 430 anos imagina viver tanto tempo assim no Egito já absorveram toda a cultura dos egípcios e na cultura dos egípcios que é um povo pagão eles tinham muitos deuses politeísmo né por que? é assim que eles faziam né e o homem quando precisava de uma ajuda sobrenatural né eles achavam que tinham deuses que controlavam determinadas coisas e determinadas situações por exemplo se a lavoura precisa de chuva na hora certa precisa de sol precisa de clima de condições climáticas para crescer a lavoura na hora certa então eles achavam que tinha um deus que cuidava da agricultura então eles construíam um templo e faziam sacrifícios a esse deus para que esse deus né seja favorável com a lavoura dele e se o homem quisesse se enriquecer tinha o deus a riqueza se o homem quisesse quiser cada coisa tinha um deus então eles tinham que adorar aquele deus aquele deus e fazer construir templos e fazer sacrifícios então quando eles saíram do egito eles se depararam com o único deus e eles e deus os deuses para os povos pagãos era sempre para fazer favor do homem o homem precisa dos deuses para que fosse ele seja favorável em determinadas situações então eles acham que esse deus único também era um deus que deveria favorecê-los né fazer o que eles queriam e não eles fazerem o que deus queria então esse conceito eles não tinham por isso eles não conheciam o único deus criador do universo eles não conheciam o senhor e muito menos conheciam os caminhos do senhor o jeito de deus trabalhar então graças a deus que que nós hoje né não precisamos perder muito tempo vamos aprender a conhecer o nosso senhor através das situações que passamos através da palavra profética através da palavra fundamental né através das experiências que passamos através da vivência na vida da igreja nós conhecemos o senhor e também conhecemos a maneira do senhor trabalhar né e o senhor no fim ele quer nos introduzir na boa terra de Canaã e esse povo né da primeira geração por não conhecer o senhor não conhecer os caminhos do senhor só murmurou toda situação né que não lhes era favorável eles murmuravam eles reclamavam porque Moisés os trouxera né ao deserto para matá-los no deserto quer dizer muitas reclamações muitas murmurações em toda situação eles não criam eles tinham um coração perverso de incredulidade eles eram desobedientes né rebeldes contra Deus e contra a liderança por isso eles não entraram na boa terra de Canaã portanto nós devemos ter uma atitude contrária para poder entrar na boa terra de Canaã eles eram desobedientes eles eram incrédulos e nós hoje devemos ir pelo caminho contrário devemos crer e também obedecer para poder entrar na boa terra de Canaã e eu agora então quero finalizar para mostrar um exemplo prático de como é o nosso Deus e como seus caminhos são superiores aos nossos quando o povo saiu né do 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 Egito né eles saíram da terra de Gózen saíram de Sucote e foram até um lugar chamado Etã Etã já era a porta da entrada do deserto por que deserto porque Deus não queria que seu povo fosse junto ao mar junto à terra dos filisteus que era um caminho muito mais curto para Canaã mas os filisteus eram um povo guerreiro e o povo de Israel não estava pronto para a guerra porque eles não conheciam o Senhor e não conheciam os caminhos do Senhor portanto Deus os levou para rodear pelo caminho do deserto então em Etã eles já poderiam ter entrado no deserto mas Deus fez uma coisa interessante Deus pediu para que eles recuassem eles no capítulo 14 de Êxodo versículo 1 diz assim fala disse o Senhor a Moisés fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi Airote entre Migdol e Omar diante de Baal Zephon em frente dele vos acampareis junto ao mar quer dizer Deus fez uma coisa totalmente contrária ao pensamento do homem quer dizer o povo de Israel já podia entrar de Etã para deserto sem impedimento de nenhum mar na frente mas Deus fez com que eles recuassem e acampassem junto ao mar quer dizer eles tinham ao lado ocidental o Egito e do lado oriental era o mar vermelho então quando Faraó percebeu que eles estavam acampados junto ao mar vermelho Faraó falou eles estão perdidos e eu vou trazê-los de volta porque eles são um povo uma força de recursos humanos muito bom e não vou perdê-los eu vou buscar porque eles estão perdidos e aí então Faraó ele aprontou o seu carro e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles por quê? porque Faraó precisava de velocidade e imagina o povo com 600 mil homens somando mulheres e crianças deviam ter aproximadamente 2 milhões de pessoas ainda mais com animais que estavam levando era um movimento muito lento mas eles estavam já bem adiantados só que estavam junto ao mar vermelho Faraó então pegou um exército com carros e cavalos foram para ganhar velocidade eles então alcançaram o povo acampado ali em Piairote de fronte ao mar e o povo quando viu o exército de Faraó chegando o povo se desesperou e começou a reclamar disseram Moisés será que não tem sepulcros no Egito para que nos tirassem de lá para morrer aqui nesse deserto porque nos tratou assim e porque não nos deixou ficar lá no Egito era melhor servir os egípcios lá do que morrer no deserto e o senhor Moisés então era o único que conhecia o senhor ele respondeu não tem mais aquietai-vos e veja o livramento que o senhor hoje vos fará porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver o senhor pelejará por vós e vós vos calareis quer dizer Moisés era o único que conhecia o senhor e conhecia a maneira do senhor fazer as coisas bom aí no versículo 15 diz assim disse o senhor Moisés porque clama a mim dizem ao filho de Israel que marchem muitas vezes surgem problemas polêmica na igreja diferentes opiniões muitas discussões essa hora é melhor parar com todas as discussões né de opiniões é melhor marchar melhor coisa a fazer é vamos praticar a palavra vamos seguir vamos marchar e na hora de marchar né a solução vem tá bom então o que que aconteceu Deus então pediu para Moisés estender o seu bordão junto ao mar e o mar se abriu né porque o povo estava encurralado e o mar se abriu esse é um grande milagre né como nunca aconteceu né aqui nessa terra e o mar se abriu e o povo podia atravessar né a seco mas isso não resolveu o problema porque o povo com aquela lentidão com aquela velocidade né de dois milhões de pessoas com animais era muito lento para atravessar para fugir do exército né de faraó mas Deus fez uma coisa maravilhosa olha só versículo 19 então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles imagina só né e o anjo né que estava à frente passou a guardar a retaguarda né e a coluna de nuvem também passou para trás passou para trás olha só versículo 20 e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel a nuvem era escuridade para aqueles para os egípcios e para estes esclarecia a noite quer dizer a nuvem de um lado era uma escuridão para os egípcios mas era luz para né o povo de Israel de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se quer dizer a providência de Deus é que fez com que o exército de faraó não conseguisse chegar ao povo de Israel então irmãos eu quero dizer para vocês nós precisamos aprender a confiar no senhor porque se não fosse essa situação nós não teríamos esse exemplo da travessia do mar vermelho e quando o povo atravessou e senhor retardou né a velocidade do do exército faraó e quando o exército faraó entrou no leito do mar e as águas se fecharam eles morreram todos isso tipifica o batismo nós não teríamos essa figura maravilhosa e não teríamos visto a mão poderosa de Deus tanto para abrir o mar vermelho como para salvar o povo de Israel do Egito né nessa situação portanto eu quero dizer para vocês em lugar de reclamar em lugar de achar que nós temos meios melhores vamos aprender a confiar no senhor vamos aprender a confiar nos caminhos do senhor na maneira do senhor fazer as coisas e nós vamos ser levados ao descanso nós vamos ser levados a boa terra de Canã que é o reino milenar é o galadão para os escolhidos é o galadão para os vencedores Deus faça de você um desses vencedores que farão diferença para levar o povo a boa terra de Canã que é o reino né de mil anos Jesus é o senhor do senhor E aí